Uma vez cesárea, sempre cesárea, doutora? Vem comigo tirar essa dúvida tão frequente pra você que já teve um parto e foi cesariana. Grande mito, não quer dizer que você que teve um parto cesárea anterior necessariamente precisa ter uma cesárea nessa gestação. Vamos pras estatísticas e vamos pras explicações de quando você deve e quando você não deve realizar uma cesariana após já ter tido uma outra cesariana? Bom, gente, vamos considerar uma paciente gestante, mãe de primeira viagem, que nunca pariu, certo? Então ela não tem nenhuma cicatriz uterina, nunca fez miomectomia, nada, um útero virgem de cirurgias, eu digo. Vamos considerar agora uma outra gestante que já teve um parto normal, que também não tem nenhuma cicatriz uterina, ou seja, o bebê nasceu via vaginal. Entende que são duas pacientes diferentes, com histórico obstétrico diferentes, mas com uma coisa muito semelhante em comum, que é a ausência de cicatriz uterina? Então tá, quando essa paciente, seja a primeira ou a segunda, entrar em trabalho de parto e tiver as contrações uterinas, você sabe pensar, sabe me dizer qual é o risco dela ter uma ruptura uterina durante o trabalho de parto? Claro que não, né? Então eu vou te contar, é de 0,5% apenas. Então quer dizer que 0,5% das mulheres tem uma chance de ter uma ruptura espontânea. Doutora, por que você tá falando isso? Você começou o vídeo falando que uma mulher que teve cesárea não necessariamente precisa ter outra cesárea. Fiquei confusa. Então, eu te contei isso pra te falar qual é a taxa de uma ruptura intraparto uterina de uma paciente que teve uma cesárea prévia. Esse risco vai de 0,5% para 0,7%. Gente, é muito baixo. Claro que eu estou considerando intervalo interpartal de 18 meses. Agora, se a paciente teve 2, 3, 4 cesáreas anteriores, esse risco sobe para 1,2%. Ainda é baixo, mas é mais do que o dobro do caso daquela paciente que nunca teve uma cicatriz uterina. No próximo vídeo, eu vou detalhar melhor essa questão do VBAC, que do inglês é um parto vaginal depois de cesárea. Mas eu queria te contar hoje que não, você não é obrigada a fazer um parto cesariana agora pelo fato de você ter tido cesáreas prévias. É um assunto polêmico, recebo muito direct, muita pergunta em relação a isso e recebo também muita paciente que vem falando Ah, doutora, vou ter que operar de novo, né? Então, se você está gestante, já teve cesárea anterior e agora está pensando num parto vaginal, se informe e acompanhe com obstetra que vai te mostrar todos esses dados e te dar segurança para seguir o seu sonho do parto vaginal. Curtam, compartilhem e se inscrevam no meu canal. Até o próximo vídeo, gente! Transcrição e Legendas Pedro Negri